Você já conhece a rede de pizzarias, que é referência de Jacarei, não é isso mesmo, Mamia? É isso mesmo, são três unidades, uma localizada no centro, Mamma Mia 2 no São João e Pizzaria Bela Dona no centro. E tem promoção! Pizzas a partir de R$ 15,90, válido de segunda a quinta para retirar no balcão. Mamma Mia! Já virou mania!